Uma noite Um olhar, um sorriso travado Em um canto qualquer Pra ninguém suspeitar Por trás da coluna Você me acompanha Pra eu não perceber O que estava no ar Sem saber Eu já tinha te achado ali Um encontro marcado em outro lugar O destino se fez O que tinha comigo Tentei te chamar Mas não consegui Quem disse que seria fácil assim Com tantos caminhos errados por nós E o medo da dor de outrora ali Passado, presente No mesmo lugar Outra vez O destino te trouxe aqui Com a força do amor Que não existia E viver esse sonho Que não acabou Esperar você Pelo tempo que for Quem disse que seria fácil Pra nós Dos corações E o medo de amar Dos corpos Perdidos Em mil sensações Se é nosso sonho Não quero acordar Quem disse Que seria fácil assim Com tantos caminhos Errados por nós E o medo E o medo da dor de outrora ali Passado, presente E no mesmo lugar Quem disse Que seria fácil Pra nós Dos corações E o medo de amar Dos corpos Perdidos Em mil sensações Se é nosso sonho Não quero acordar Quem disse Quem disse Que seria fácil Assim Com tantos caminhos Errados por nós E o medo da dor de outrora ali Passado, presente No mesmo lugar Quem disse Que seria fácil Pra nós Dos corações E o medo De amar Por um